Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é R. Ferreira e hoje eu quero trazer pra vocês mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2, galera! Isso mesmo! E antes de começar o vídeo, eu quero deixar uma dica rapidinho aí pra você que tá na procura aí de mods, tá? Versão já 1.40 de ETS 2. Vai passar aqui em cima agora o cardzinho aí do nosso canal com a nossa playlist de todos os vídeos aí pra downloads de mods, galera. Todos já pra versão 1.40, beleza? Então deixa ele abertinho do lado aí, confere esse vídeo aqui primeiro e depois dá uma olhadinha lá na nossa playlist que eu tenho certeza que algum dos mods lá vai interessar você, tá? Pra fazer um download aí e se divertir aí na sua gameplay, beleza? Então voltando aqui, no vídeo de hoje eu quero apresentar aí o nosso Vervão VNL versão 2019. Mas o que é mais curioso, galera, é que esse caminhão aí como vocês podem ver, né? Vocês costumam ver ele lá no American Truck, né? E aqui não é diferente, ele é um caminhão, é um mod pro American Truck, galera. Só que eu baixei aqui, tá? Os arquivos, coloquei no Eurotruck Simulator versão 1.40 e tá funcionando perfeitamente, galera. Tanto o mod do caminhão quanto os mods de DLCs também que ele disponibiliza ali, né? Com alguns acessórios. Muitos deles funcionaram perfeitamente, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, se vocês quiserem baixar aí pra rodar ele no ETS, as manhinhas ali pra ele rolar perfeitamente, beleza? Então esse aqui é o site oficial pra fazer o download, o link dele tá aí embaixo na descrição, beleza? Só clicar aí que você vai ser redirecionado pro site aqui. Entrando lá, galera, vocês descem aqui embaixo e fazem o download desses 5 arquivos aqui, beleza? Pode baixar os 5 arquivos aí, tá? Ele vem zipado. Feito isso, galera, vocês entram lá nos arquivos, né? Lá em downloads onde ele baixou. Pode selecionar os 5 aqui, ó, que foram esses 5 arquivos aqui que eles baixam. Aí depois de selecionado, clica com o botão direito, Extract Files, Documentos, Eurotrack Simulator 2. Clica aqui em cima de mod e dá um ok, galera. Vai extrair todos os arquivos, né? Os 5 arquivos vai extrair lá pra dentro da pasta mod do seu game, beleza? Feito isso, galera, vocês podem entrar lá no jogo normalmente. Ativa os 5 arquivinhos lá no gerenciador de mods, tá? Você vai ver que vai ter 5 arquivos lá, tá? Todos com os nomes iguais aí dos arquivos que vocês baixaram. Pode ativar os 5 em ordem aleatória, tá? Não é preciso dar alta prioridade pra nenhum deles, beleza? Confirma as mudanças lá, carrega o seu vídeo de vocês, ó. E se liga, galera, já tô aqui na oficina aqui, ó, com o caminhãozinho aí pra gente editar. E olha como ele tá show de bola, galera. E esses aqui, olha o tamanho da cabine, galera. Aqui é bruto mesmo, tá? Aqui o Vervon VNL vem, que vem com tudo. É uns caminhão aí que você vê bastante, né? Esse padrão aí no American Truck, como eu falei. E se liga só, galera, ele tem bastante opções aqui, ó. Três opções de cabine. Tem a cabine menorzinha aqui, ó. Vou colocar rapidamente pra vocês verem. Olha lá, ele já fica com a cabine um pouquinho menor. Mas vamos deixar a XL aqui, né? A brutona mesmo pra gente equipar. Também vai ter opções de chassi aí, né? Padrão, 6x2, 6x4, beleza? Opções de motores também, tá, galera? Vai ter aqui bastante opções de motor, como vocês podem ver aí, ó. E cada um deles, tá? Alguns vêm com áudios modificados também, tá? Então vai mudando aí o barulho do seu motor conforme você vai editando aqui, beleza? Além disso, também vai ter as transmissões, né? Vou deixar a última aqui, que é a 12 mais 2. Opções de interior, galera. Tem aí, ó, três opções. Na verdade, são seis, né? É que a única coisa que muda é que tira o GPS e coloca aqui, né? Temperatura de óleo, pressão do freio e tudo mais. Enfim. Então tem aí, ó, três opções de cores, ó. Aquele escurão que a gente quer do primeiro, esse mais claro e esse aqui com acabamento, ó, em madeira, né? E olha só a parte de trás aqui desse caminhão, galera. É enorme mesmo, cara. É muito legal. Beleza? Então vamos deixar o pretão aqui mesmo pra combinar mais, né? Com o exterior lá, que é vermelhão também, ó. Ele vem com os detalhezinhos de vermelho. Achei bem legal. Lembra mesmo os Vorvão V8, né? Enfim, galera. Vamos aqui em pintura. Pintura é padrão, tá? Fica aí. Vocês escolhem a cor da critério de vocês. E aqui em acessórios, olha o tanto de opção pra você tunar o caminhão exteriormente, galera. Tem muita opção, muita coisa pra vocês fazerem, ó. Tal, aqui nas saias laterais, a chassis bag, olha só, pra ficar tudo exposto. Aqui só com as escadinhas, meu. É bruto demais esse caminhão, galera. Eu não vou ficar me alongando muito aqui, tá? No equipamento exterior dele, ó. Mas só tem os adesivinhos. Meu, tem muita coisa aqui, galera. Olha, mais faixa aqui. Enfim, galera. Vocês podem se divertindo aí na hora de equipar o caminhão de vocês. Dá pra colocar aqui, ó. Mais coisas aqui, ó. De luzes. Meu, é enorme mesmo esse pack. Inacabável. Clica aqui em cima. Dá pra gente pôr umas luzes lá, ó. Buzininha. Enfim. Vamos aqui pra parte de acessórios internos. Só pra dar uma dica pra vocês. Pra ele não crachar. Tá a única. Olha, já rodei com ele. Eu tô aqui no mapa Rotas Brasil. Já rodei no ProMods. Ele tá funcionando em diversos mapas, galera. Eu fico impressionado. O mod aí, praticamente 100% compatível com o ETS. Ele só vai crachar, galera. Por isso que eu quero mostrar aqui a parte interna pra vocês. Tomar cuidado como, por exemplo, ó. Aqui, ó. Nesse local aqui. Se você clicar aqui, ó. E vir aqui em gabinete. Você pode ver que ele nem fica vermelhinho, né. Como costuma ficar ali no painel, né. Quando a gente vai colocar acessórios. Ó. Vou clicar aqui, por exemplo. Você vai ver que clica aqui. Vai abrir as opções aí, né. De acessórios aí pra cabine. Aqui, ó. Nessa parte aqui, galera. Pode ver que ele nem dá a opção vermelhinho. Ou seja, se você clicar, ó. Não vai ter nada. Tá. Então, aqui ele não vai ser funcionável, tá. Por isso que eu digo que ele não é 100%, né. Porque acredito que aqui é só pra... Ele vai abrir os acessórios pra quem joga no American Truck mesmo. Beleza? Mas fora isso, galera. Ele tá funcionando tranquilamente. Uma outra coisa que eu quero pedir pra vocês tomarem cuidado também. Que nem por exemplo, ó. Aqui ainda é tranquilo. Mas pode ver que aqui, ó. Quando vocês vão selecionar alguns, não aparece a imagem. Então, pode ocorrer de você colocar alguma opção desses acessórios que não aparece a pré-visualização ali na imagenzinha e o jogo crachar. É o único risco que você vai ter de crachar o seu jogo aí rodando com esse caminhão. Beleza? Então, fora isso, galera. Eu garanto pra vocês. Pode rodar tranquilão aí, ó. Bastante acessórios que vocês podem colocar aí. Banco. Olha aqui em cima. Bastante coisa. Aqui a gente coloca acessórios também, ó. Pra espalhar mais pela cabine. Nossa, tem muita coisa mesmo, galera. Olha aqui, ó. A gente coloca aqui mais acessórios no porta-copo, ó. Olha que show, galera. Muito. Vamos colocar a caginha aqui também. Opções de volante, ó. Que são volantes de outros packs, né? Mas tem uns volantinhos deles aqui também, ó. Tá? Tomar cuidado com isso que eu falei, ó. Com certeza, se eu clicar em algum desses aqui, a gente corre o risco de crachar, tá? Então, esses que não aparecem nada, fica por conta e risco de vocês, tá? Às vezes você pode clicar aqui e ter uma opção algum acessório funcionar, beleza? Mas outros não e aí o jogo pode crachar. É a única coisa que faz esse caminhão crachar, beleza? Então, eu vou finalizar aqui rapidinho, galera. Vamos confirmar aqui. E eu vou colocar ali rodando aqui na estrada pra vocês conferirem como ele ficou bonito. Se liga só, galera. Vamos mostrar ele externamente aqui. Olha só o tamanho dessa cabine. É bruto demais esse caminhão, galera. Tá muito bonito. E olha o acabamento dele. Muito show, né, galera? Top demais mesmo. Olha, deixa o like aí se você curtiu esse caminhão, se você gosta desse tipo de caminhão, galera. Deixa o like aí, você vê que esse foi o mod aí adaptado que eu trouxe aí pra vocês pro Euro Truck. Muita gente quer jogar com o caminhão assim e acaba indo lá pro América, né? Que sai do seu CIV padrão do Euro. Enfim, galera. Eu achei legal. Tá rodando no Euro aí de boa. Vou entrar aqui dentro também da cabine agora. Só pra vocês verem. Vou ligar aqui. A criança, o painelzão. Tudo funcionando. Olha o barulhão da criança. Ó. Bruto. Vamos abrir aqui o vidro, ó. Ó. O vidro abrindo normalmente, ó. Sem bug. O de lá também. Olha só. Olha aqui a parte da cabine interior, cara. Tá muito show. Vamos ligar aqui, ó. Ligando as lanternas, ó. Farol alto. Tudo funcionando no painel, galera. Show de bola. Olha lá o computadorzinho de bordo, ó. Maroto. Com as opções também. Muito legal, né, galera? Olha só o interiorzinho dele aqui, ó. Acabamento dele. Renderização, né? Bem feita mesmo. Parabéns aí os desenvolvedores aí do mod, tá? Link aí embaixo na descrição, galera. Clica lá, faz o download. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa eu desligar aqui a criança, ó. Olha só. Eita, tá maroto demais. Olha um pouquinho do mapa do Rotas Brasil aí, galera. Tá bem maroto esse mapa aqui também. Tô trazendo gameplays aí pra você. Inclusive, vou fazer uma gameplay daqui a pouquinho com esse caminhão aí, galera. Pra gente rodar aí pelo mapas. Pra vocês verem como ele ficou filé, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal aí pra acompanhar os próximos conteúdos, downloads, beleza, galera? Se curtiu o vídeo, deixa o like aí. Conto com vocês no nosso próximo vídeo. Valeu. E até a próxima, galera.